MC Robbins na voz, pega a visão É um mic novamente, vinte e coita no som Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, tô trabalhando em casa agora E vê tudo mudando, na batalha de após dia 5 a vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima, Deus vê o meu esforço Me dá proteção num mundão de maldade, mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco, sou pecador, mas sou filho de quem tem o perdão Quem conhece o meu coração, que me deu uma segunda chance Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição, vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lilo e roupa da Planet e tome Joias, Luiz, V2, Antio, Vip e o Paco Habani MC Robbins na voz É um mic novamente Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Ficou melhorar, manda toda a tristeza Manda toda a tristeza embora